Música Fala galera, Arat28 aqui com mais um vídeo pra vocês e após esse vídeo eu acho que me tornei um assobiador profissional Ih, pior que o Rei Júlia aí, deixa esse lance de assobiar pro Rei Júlia E vamos direto ao vídeo Eu dei uma pequena acelerada aqui só pra poder encurtar um pouco o vídeo Porque a luta deu 10 minutos e um pouquinho e uma quantidade expressiva de hits nessa luta Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a luta, sobre o campeão E vamos tecer um pouquinho mais de comentários aqui Algumas perguntas que me foram feitas sobre a nova sinergia aí do Loki com o Hela Bom, enfim, vamos falar um pouco aí Eu nem vi muito bem esse vídeo aí, eu só vi alguns comentários Alguns amigos mandaram pra mim o link no Whatsapp Eu só vi, eu vi só o dano que estava causando Mas eu não olhei direito a sinergia e tudo mais Mas vamos falar um pouco disso aí também Tá? Mas vamos falar um pouco sobre o Yondo, sobre essa luta, o que está acontecendo E RDL e o porquê que muitos players ainda tem dificuldade Pra passar esse evento E você também, de repente, você já fez e pode estar se perguntando Pô, Charity, mas eu já fiz, eu já vi Você já postou, já faz um ano quase que você postou vídeos aí sobre RDL Deu dica, usou a guilhotina, fez vídeo com o Lorde Bom, gente, mas é o seguinte Gente, o jogo está aí crescendo Cada dia que se passa Mais players estão entrando nesse universo Caban, não vou dizer nem universo Marvel O universo Caban E a galera está curtindo o game Então muitos também estão entrando no jogo aí Começando a jogar Devido a ver, assistir os vídeos do jogo aqui no canal Arat Game E nada mais que justo do que Por esses novos campeões no campo de batalha Esses novos campeões que tem, é lógico, passivos Que são capazes de derrubar o Wolverine Daí você pode me perguntar Arat, mas Você mostrando esse vídeo aqui A Caban não vai nefar o Yondo? É claro que não, meu jovem Mancebo Não é bem por aí Bom, vamos por partes Vamos falar um pouco sobre como que funciona o universo Caban Nós temos aí uma gama Um total de quase 390 heróis no total Isso incluindo as classes Desde 1 até os 5 estrelas atualmente E quando começar a entrar os 6 estrelas aí No torneio Isso vai aumentar exponencialmente Talvez uns 460 heróis E porque tem muitos campeões aí que faltam entrar no torneio Que se por acaso entrar Eles já entram aí Mínimo 3 estrelas E aí vai vir as versões deles 4 estrelas, 5 e 6 estrelas Um pouco mais à frente Então Campeões como o Wolverine Temos pouco Assim que regenera muito Temos aí a X-23 Mas sabemos que ela não regenera o tanto quanto o Wolverine Mas a Caban, lógico que dá Sempre ela dá Os pulos dela Quando o campeão Não tem regeneração Ela se vira com um nó E te quebra as pernas do mesmo jeito É o caso aí Do Aquele Magneto De 10k de avaliação Lá do Do capítulo 3 Do ato 4 Tá Todos que já concluiu o ato 4 Sabe que aquele Magneto Ele é bem chatinho Pra tu derrubar ele Sem um campeão adequado Tá Que bloqueia a cura dele E quando nas situações Assim Nas piores das situações Você não tem um campeão Mas tem um visão Tu leva o visão lá E nem sempre o visão consegue Dar bloqueio de cura no Magneto Porque tem O Magneto vai magnetizar ele Quando o Magneto magnetiza É um oponente O oponente tem 40% De redução Da precisão De habilidade Ou seja Campeões que bloqueiam a cura Que fazem qualquer Que tem qualquer passiva Ofensiva Contra o Magneto Costuma ser Nerfado aí Às vezes Nem sempre Mas é 40% de chance E onde geralmente Acabam ganhando Os 40% de chance Porém Dá pra derrubar com o Lord Lógico Se brincar Tem um Lord 3 estrelas Se tu tiver uma paciência Daquela De fazer uma luta Bacana com ele E se tu não levar O E2 dele antes Porque o E2 do Magneto Não é difícil de esquivar Mas nós estamos falando De uma luta longa Onde ele está regenerando 1% do life dele Que dá 724 de life Se não me engano Beleza Então ou seja Se não tiver um campeão De crítico bem alto Pra você ir batendo E aumentando o crítico Como Lord E você derrubar ele Temos aí O Yondo Que não vai precisar De dar essa porrada De crítico nele E vai simplesmente Dar um E2 E dar uma assobiadinha Aí Não Eu fui fazer isso aqui O cachorro Deu pra mim Aqui Tem um cachorro Aqui do vidinho O que está fazendo aqui Cachorro Tu quer falar alguma coisa Aqui pra galera No Youtube Ah não É mesmo Cachorro não fala Mas vamos voltar aqui Ao vídeo É o seguinte galera Sobre a sinergia Do 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 lock Vamos falar um pouco aí Antes que o vídeo Termine E eu não quero estender o vídeo É o seguinte Muitos players Têm me perguntado Arati Agora vai ser possível Fazer o labirinto full Com essa nova sinergia aí Vai facilitar A Kabam facilitou E tudo mais Gente É o seguinte Qualquer Eu vou falar sobre a questão Da dificuldade De qualquer evento Qualquer evento Que a Kabam lança Se é um evento Que vai perdurar E sabe Se lá O tempo Digamos assim Do torneio Que é o caso Dos atos Dos eventos especiais Como o RDL Que está aí até hoje Que não vai ser tirado O LOL Por exemplo O labirinto das lendas Que também não será tirado Se vier um labirinto 2 Vai ser Bem ossada Pra se passar Não sabemos isso Se vai ter ou não Ou vai saber Se a própria Kabam Vai lá e altera Os prêmios aí Do 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 próprio LOL E mantém isso aí Como ela fez No ato 4 Que quem acompanha o jogo Há mais tempo Sabe muito bem Que a Kabam Fez isso aí Ela deu uma melhorada Nos prêmios do ato 4 Inclusive Quem já tinha concluído O ato 4 Recebeu aí A diferença Ou seja Os prêmios que ela adicionou Um cristal De De campeão Quatro estrelas E mais algumas Coisitas Massas Que eu não me lembro Tá bom É muita coisa Pra lembrar Mas depois aí Se for o caso Eu posso fazer um vídeo Explicando mais um pouco Sobre as mudanças Que ocorreu aí No decorrer do tempo Eu já jogo o jogo Há basicamente 3 anos Já quase 3 anos Já de jogo Então Muita coisa mudou De lá pra cá Então Eu fui acompanhando Essas mudanças aí Mas não tem como recordar Ah foi quando isso Eu não sei Mas geralmente Eu tenho alguns vídeos Aqui Eu tenho vídeo Desde quando eu tinha Acho que 70k De avaliação Tá É duelo Contra o brutal DLX Não Eu tinha 40 e poucos K de avaliação E ele tinha 70k Tá Eu tenho vídeo Até hoje aqui no PC Salvo E eu não apaguei Eu nem pretendo apagar Tem 2 terabytes De armazenamento Aqui ainda E Sei lá Vamos deixar aí Até um pouco mais De tempo Nesses vídeos Mas sobre a sinergia Do Do Lock Que dá 7% aí De vantagem Um especial dele Por exemplo Tira 7% De life Máximo Do oponente Estamos falando de oponentes De 1.5kk A 3.338 Quase 3.4 Kk de life Tá Se ele tira 7% De uma única fonte Uma única fonte É um especial Ou um golpe pesado Alguma coisa assim No caso Do Do lock O Especial E2 Mas tem um caminho Onde tem um hook Que você não vai conseguir Desculpa Que tem o abominável Que você não vai conseguir Passar Com ele Tá Vai ter Tem um caminho Onde tu vai ter que Passar pela X 23 Que provavelmente Vai dar pra passar E também Tem o eletro Que você não vai passar Tão fácil Assim E tem algumas situações Aí Tem algum Não vou enumerar Todos os nós Lá Que seria difícil Passar Com o lock Mas Eu tenho que dizer Que vai ser uma vantagem De tanto Provavelmente Vai dar um adianto De tanto Tá bom Mas Mas Eu sugiro Todos Aguardar um pouco Mais Aí Sair A rela Pra gente Fazer um teste Eu prometo Fazer o teste Pra vocês Aqui Porque eu tenho O lock Full Tá Ou seja Eu não tenho 5 estrelas Mas ainda tem um problema Lá do relógio Beleza A gente vai ver Como que vai ficar Isso Porque Mesmo que ele tire 7% de life O relógio Não vai Durar muita coisa Pelo que Se sabemos O valor Do IP Do PI Do campeão É o que Define o time Lá do contador De enfurecer Então Eu não vou falar Por alto Como que vai ficar Essa situação Qual seria o tempo Mas assim que eu pegar A rela Que eu faço o teste Pra vocês E faço a luta E vamos ver Quanto que a gente Tira de life No período Da luta Antes de ativar Os dois Enfurecer E o campeão Ganhar surto de poder Imparável Insuperável E tudo que Não presta E esmagar O lock Com ele Com a sinergia dele E tudo Beleza Mas O troço Promete O negócio Parece que vai ser Interessante E com isso A arena da rela Vai Aumentar muito Eu queria pegar Ela 4 estrelas Pra A minha coleção Mas é lógico Que você sabe Muito bem Que eu priorizo Clientes Então Se alguém Falar assim Arati Você pega Pra mim Meu querido Passa aí Aquela contempo Nós fazemos O depósito Oh meu filho Já era Já era A rela Para mim Então nós Pega Ela 3 estrelas Mesmo Pega 4 estrelas Pra ti Então vou ficar por aqui Se você gostou Desse vídeo Não esqueça Deixar aquele like Pra ajudar O teu amigo Arati28 Se você não é inscrito Se inscreva Pra mais conteúdos Bacana Lógico que você pode Acolher a todos os conteúdos Independente de ser inscrito Ou não Mas se você puder Se inscrever E ajudar o seu amigo Aqui Eu agradeço muito E até o próximo vídeo Tchau, tchau